E aí galera que nos acompanha, bom dia, boa tarde, tô aqui, sentadinha, no lugar que eu sempre sonhei E hoje Deus concedeu esse sonho, fazendo o que eu amo, o que eu gosto, né, juntamente, entre aspas, no meu tubo ali Tadinho, pensa no homem moído, tem carlinho que tá moído E nós estamos aqui, caminhão carregadinho, se Deus quiser finalizar mais o contrato ali, para adivirmos o sucesso Estamos aqui atravessando em pó, mas tudo tranquilo, na paz, como sempre Deus, Ele é fiel com a gente, sempre nos protege E é isso aí galera, um vídeozinho pequeno aí, para vocês que nos acompanham Alô, uma ótima tarde, um ótimo dia a todos, e ó, tudo de bom